O descarte do óleo de cozinha já utilizado requer uma atenção especial, viu gente? Ele pode ser reciclado e transformado em sabão e até mesmo em biocombustível. Preocupados com o descarte incorreto e visando trazer recursos financeiros que a PAI precisa, né? A PAI aqui da nossa cidade, ela iniciou aqui em Três Lagoas o projeto Reco-Óleo. Quem tem as informações é o Israel Espíndola. O descarte do óleo de cozinha requer atenção especial. Ele pode ser reciclado e transformado em sabão e até mesmo em biodiesel. Há três semanas, a PAI de Três Lagoas iniciou o projeto Reco-Óleo. As pessoas vão até a instituição e fazem o descarte do óleo de cozinha já usado em um tambor como este. Além de ajudar na preservação do meio ambiente, ajuda a PAI a manter suas atividades. Como explica o presidente Rodolfo Guerra. O objetivo hoje a gente é ajudar a sociedade como um todo, dando uma destinação para o óleo usado. E o nosso objetivo principal é trazer recursos para a nossa instituição. Hoje em dia nós estamos muito deficitários de recursos por conta do Covid, por conta da crise financeira. Então essa é mais uma maneira da gente trazer recursos para a gente continuar pagando nossas contas, fazendo melhorias e investimentos na nossa escola. A PAI de Três Lagoas assiste 320 pessoas. São crianças de zero até uma idosa de 60 anos. Em média, o custo por pessoa é de R$ 1.500. E o projeto Recolho tem ajudado a bancar essa despesa. Em suas atividades normais, a PAI serve quatro refeições aos seus assistidos. Além do quadro de funcionários como educadores, fisioterapeutas, pessoal da limpeza e administrativo. Mesmo com algumas atividades suspensas, por conta da Covid-19, a PAI não parou de atender os mais vulneráveis. Um litro de óleo equivale a R$ 0,50. E a meta da PAI é chegar a R$ 20 mil. E com a ajuda da população de Três Lagoas, tem mantido viva a PAI. Graças a Deus a sociedade de Três Lagoas sempre abraça as causas da PAI. E nesse caso não é diferente. Nós estamos tendo uma doação de óleo usado muito grande. O que está nos beneficiando, está nos ajudando a conseguir uma melhora financeira para a nossa escola. O ponto de descarte é bem na entrada da PAI, localizado na rua Generoso Siqueira. É só levar o óleo de cozinha em um vasilhame e colocar no tambor. Mas se você tem grandes quantidades, pode ligar na PAI que eles irão buscar. O ponto principal de coleta é aqui na nossa própria escola. Mas se a pessoa tiver uma grande quantidade de óleo, ela liga para nós. E nós vamos diretamente no local recolher. Semana passada nós tivemos uma coleta de 400 litros de óleo. Então a pessoa falou, olha, não tenho condições de levar meu óleo até vocês. E nós nos dispusemos a ir recolher todo esse óleo para poder dar a destinação correta desse óleo usado. A iniciativa estimula o descarte correto do resíduo. A reciclagem promove a geração de renda e respeito ao meio ambiente. Isso. O óleo tem uma destinação muito difícil. Então a PAI está fazendo o papel de ajudar a sociedade como um todo. Nós estamos tendo um retorno financeiro, mas principalmente nós estamos dando uma destinação para esse óleo que vem poluindo o meio ambiente. Então a gente está fazendo o nosso papel de ajudar a sociedade. Essa das 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 da das 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 das